Boa noite, YouTube! Pra vocês que estão aqui assistindo... Hoje é de novo o Desafio Tente Não Rir E aí a gente já começa zoando Que é pra ficar mais difícil ainda Desse telejornal YouTube listico Só que não Tá, né? Enfim Desafio Tente Não Rir Agora como vocês... É, mas não teve esse desafio, não teve esse desafio Aqui, ó, meio limão pra cada Lemon party Não, velho, lemon party não Sabe o que é lemon party? Não Não pesquisei no Google lemon party Ela vai gostar do que é Enfim Não, então vai tirar isso Não, agora vai sem corte Aqui é sem corte Sem corte, já é Não, eu não sei o que eu tô falando Não quero Vocês não venham me zoar Eu fui inocente Exumos da zoeira Hashtag 48 Narrado pelo Google Tradutor Do canal Narrador de vídeos É sem corte Calma, calma Quem ri Eu já tô rindo Quem ri Vai ser no final do vídeo? Vai mascar Quem ri vai mascar no final, né? Tá Senão vai estragar o reaction Tá, calma De novo Minha mãe morreu, meu pai morreu, todo mundo morreu Meu Deus do céu, o que ele tá falando? É pra eu ficar triste Ah, vai Todo mundo morreu, velho Ele riu, vocês viram, né? Pra outra vez Deixa, velho Bora, bora, bora Não, 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 pera Galera, me segue no Instagram Ah é, meta de like A gente pediu 15 mil likes no outro Deu certo? Deu 30 Então vamos pedir pra esse aqui 18 É ótimo Pra ver se dá 35 Quem sabe Pode? Pode? Pode, eu vou assistir o vídeo assim Com ele fechado Aham, assisti o vídeo Não, eu tô rindo Vai, pode Play Gear Best Aproveite as melhores promoções de Black Friday Com o menor preço da internet Essa é a hora Acesse os primeiros links na descrição Ah é, caralho Hoje tem vídeo novo nessa porra Porque finalmente a humanidade voltou a fazer merda E quando não fazem merda Não tem como fazer vídeo E quando não faço vídeo Vocês ficam putos da cara Mas enfim Já estupra esse like Que eu já tô daquele jeito Rararará E começamos o vídeo hoje Com o Papai Noel Que resolveu vir mais cedo esse ano Mas que porra foi essa Papai Noel? Você é cego seu caralho Olha o espaço que o imbecil tinha pra pousar Mas decidiu destruir o carro do Ford Eu não quero olhar pra Laura O pior que o reflexo É a cara dela Não li ainda Tô achando que esse Papai Noel é falso Todo mundo sabe que eles entram É pela chaminé Mano agora olha essa festa Tá pegando fogo bicho Porra essa festa foi louca pra caralho mãe Eu quero uma vela dessa Puta merda Alguém avisa que era pra comprar uma vela E não uma bateria de fogos KKK Deve ter ficado uma delícia Esse bolo só acho Eita Muito bom agora já pode jogar essa merda no lixo Garanto que ninguém vai querer comer essa bosta A não ser a tiazona ali atrás A desgraçada não saiu dali nem com a chama queimando E batendo pau Ela é da hora Nunca vi nada parecido Parabéns aos envolvidos Parabéns aos envolvidos A paz do senhor Olha aqui irmãs Eu achei a boneca Agora se liga na boneca Que quer perder o cabaço A paz do senhor Olha aqui irmãs Eu achei a boneca Realmente ela fala isso mesmo Santa mãe de Deus É por essas e outras que essas pirralhas com 11 anos já estão querendo macho Olha o brinquedo que a criançada anda ganhando Sangue de Jesus tem poder Com certeza viu Fia só o sangue de Jesus Tá rindo Agora tudo faz sentido Açúcar Tempero E tudo que há de bom Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas Mas o professor Otório acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura O elemento X Ah não velho Não quero comer esse irmão Tá chorando Muito Eu ri que droga Ele chora Caralho Caralho Vai ter que passar na prova Espera aí Fica aqui Se liga agora O que o pai vai fazer com o filho É muito difícil Não tem como É muito difícil Segurar Meu Deus Meu Deus Chorei muito Ah não Me fodi Eu queria mascar isso não Que isso Que isso Que isso Que isso Um calango Meu Deus Eu não ia aguentar Meu Deus Meu Deus Eu não sei se ele E tipo A mulher É evangélica Legitamente E o Kelvin chorando Essa versão BR do Lionel Messi Hum, eu tô muito apaixonado por vocês Meu Deus do céu Gente, essa coisa de solda não é fácil Meu Deus, quanta vergonha alheia no só vídeo Ave Maria, agora que eu tô famoso, tem que noção Agora as mulheres mais lindas do mundo estão me adorando Jesus do céu É impressão minha ou essa versão do Messi tá meia estranha, galera? Tá estragada, né? Passou do ponto Não tô dizendo Isso aí tá é mais pra versão do Messi Que tem o cu assado de tanto levar pirocada dos coleguinha no vestiário Eu tô entendendo como assim, pá Eu tô tão feio como eu Tô tão feio Até o autismo do Messi o cara faz igual puta que pariu esse manjar das cópias Cara, não são Antes eu não agarrava nem sapo E vai continuar sem agarrar porque tu é feio pra caralho Vai tomar no cu Vou ensinar aqui a vocês como é que canta bem inglês Deixa eu pegar um... Lá vem, lá vem A aula de inglês Agora vamos ver o mano aí que não sabe nem falar o português E quer ensinar a cantar em inglês Que amor Palhaçada Vocês tem que ter uma voz assim, ó Espero no way Espere my flame You're my flame You're my flame You're my flame Nossa, pior que eu entendi qual é a música Eu também Desfilho da puta Objetivo concluído com sucesso Tá ligado, vocês não podem sair do ritmo Tem que ser bem... Bem rápido Agora, agora Bem rápido, tá ligado Tem que ter a voz bem... Não, agora o canal vai mudar pra... Pra canto Lógico que essa porra nem parece microfone Assim como você também não parece um cantor, seu retardado E vocês não podem ficar tanto... Ai, meu Deus Essa foi muito forte, velho Ai, ai, ai Essa sangrou com certeza Foi querer trollar todo mundo Mas no final foi ele que acabou sendo trollado Isso é karma, hein? A sorte... Não, a mão dele não adiantou nada Não, a mão dele já é pesado Só que... Bem feito Hip Rating Peace Muito dolorida essa, velho Ah, eu como é que canto em inglês E pra finalizar o resumo da zoeira Vamos ver agora A nova yoga do pedaço Oi, gente Peraí, gente A gente tá gravando... Nós tá... Sabe onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? Em Calcaia Em Calcaia A gente tá aonde, gente? A gente tá aonde? Em Calcaia Minha filha, se você não sabe aonde tá Eu é que não vou saber A gente tá aonde é que a gente tá no parque A casa de piscinão, olha aí Gente, é sério Nós estamos indo pra casa Porque essa dor daqui Tá com muita dor de cabeça, sabe? Não Mas eu não estou Só de noite Só de noite Calma De noite vai dar mesmo Calma Não Eita porra E é com essa testada Mas deve ter machucado tanto Mas só um susto, mãe Deixa o polegar aí no vídeo E siga nas redes sociais Vamos lá, galera Eu acho que só o que eu tinha que... Você riu primeiro, então era você que tinha que ir só Meta de 18 mil likes, galera Vamos fazer aí pra ter o terceiro Mas você que me fez rir E deixa aí nos comentários também Eu que fiz você rir De nada Você que me fez rir Eu tava até segurando Todo mundo ouviu Chega e chorou Então deixa aí sugestão também de comentário, galera Não é pra engolir, não é? Sem corte, ó Do início ao fim Sem corte Vai ficar grande que só desgrama esse vídeo E aí? Tchim, tchim Tchim, tchim Junta pra eu dar zoom Junta que eu dou um zoom E aí todo mundo vê nossa cara E tira aqui E ainda tá gelado Tipo É Dente sensível Tava na geladeira Vai? Eu tô comendo Eu gosto de mão Desafio comprido Mocinha Caralho, velho Achei que eu fiquei com vergonha Too good Quem sabe o próximo aí com casca Não Deixa a solução aí, galera Com casca, não Tchau, tchau Not bad